O fator elegância tá presente em todos os climas Felicidade e money são referência da firma A fé com ficção da inspiração e autoestima Quero tua vitória pra te encontrar lá em cima Se for falar de nave eu falo de seis pra cima Se o papo é duas rodas, a Ducati é cida ninja Só junto é mulher, é só modelo bailarina Aquela do cortão tesão, do tipo felina Que pelo boy do charmes elas briga as ucrina E vi que tá no pulso, cordão e boné pra cima Se for falar de kit é só Armani e Dudalina As tato pelo corpo, o oco mandando a rima As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo As naves tá crescendo, as naves tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo O fator elegância tá presente em todos os climas Felicidade e money são referência da firma A fé com ficção da inspiração e a autoestima Quero tua vitória pra te encontrar lá em cima Se for falar de nave eu falo de C6 pra cima Se o papo é duas rodas, Ducati é Cida Ninja Se o assunto é mulher, é só modelo, bailarina Aquela do cortão, tesão, do tipo felina Que pelo boy do charmes elas briga as ucrina E vi que tá no pulso, cordão e boné pra cima Se for falar de kit é só Armani e Dudalina As tato pelo corpo, o louco mandando a rima As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo As naves tá crescendo, elas tão se envolvendo A fortuna só cresce, amigo, eu tô crescendo É paz e muito money e o brinde pros guerreiros Ha ha, ha ha, ostentação tá ao extremo A fortuna só crescendo, elas tão se envolvendo Elas tiram a roupa quando o sol esquenta Desce pra cá por cinquenta Com a fita e caço top pra fazer o esquenta Só tem bunda violenta No corpo ando elas tudo, tudo fica top Pequine de sainho short Vou pisar no areião dos meus truta forte Nem quero saber da Porsche De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água Ela tiram a roupa quando o sol esquenta Desce pra cá por cinquenta Com a fita e caço top pra fazer o esquenta Só tem bunda violenta No corpo ando elas tudo, tudo fica top Pequine de sainho short Vou pisar no areião dos meus truta forte Nem quero saber da Porsche De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água Satão IDRido praia Chacoalha na água Vou paian Positive أنhoo an вроде De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água penseiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água, chacoalha na água se pensa local. The mangueiro praia Chacoalha na água Lay on Meat King mostly you speak a off Ah mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha em peso E elas gozam leite moça É moça, é moça Nós saco plaquete sem E elas gozam leite moça É moça, é moça Nós saco plaquete sem E elas gozam leite moça É moça, é moça Nós saco plaquete sem E elas gozam leite moça E aí Godó Explode Fã Deixa ela vir Falando sendo só pedrada Pode vir que eu já tô te capacei Oh menina, como tá? Os moleque admira, as novinhas te amam Tarde e vim que tá dos novos O fundo dourado e a pulseira branca Minha coroa tá firmona Aproveita a mamãe que sua vida foi dura Você é o filho de navona Tô mutuando igual montanha-russa Pode vir recado que bruto Se na praga saca fogo de novo Manda o menor buscar o leite O chefe do chefe quer chapa o copo Tá de pateque, Felipe tá rico Mas já foi pobre Taca a silicone nela Aplica que fica top Tem mulher atrás mulher E uma se veste pra outra Oh moça, oh moça Oh moça, oh moça Nós saco o plaquete sem E elas gozam leite Moça, oh moça Oh moça, oh moça Como esse? Então acesse já Godó, explode funk Tudo em um só canal Oh moça, oh moça Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí Não vai ter mais jeito Por causa de uma vez É a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez É a discussão o tempo inteiro Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também 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 Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Por causa de uma vez e a discussão o tempo inteiro Por causa de uma vez e a discussão o tempo inteiro Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar não? Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também 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 Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também 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 Suas amigas putiane Suas amigas putiane, eu vou comer também 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 Se eu tiver solteiro, 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 eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Mas é que hoje sou moleque maluqueiro As mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Pede em São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro, mas nas férias tô em Acapu Que de quebrada em quebrada explodiu Quem disse não viu, mentiu Daqueles que era passe abril Desde pequeno, moleque batalhador Hoje aqueles que humilhou Tá querendo vir caçar assunto Eu não me assusto, pois tá desse jeito o mundo Quem pode mais chora, menos no sorriso Eu não me iludo Se fecha a pica, então escuta bem o papo Não vem pensar que tá fácil Mas não tá pra papagaio Cuidado, comecei cedo, batalhei pelo espaço Se Deus tem abençoado, pode pá, não é por acaso Embaço Mas é que hoje sou moleque maluqueiro E as mina puxa o cabelo Pra ver quem vai subir na garu Pede em São Paulo, parte em Rio de Janeiro Orgulho de Brasileiro Orgulho de Brasileiro Nas férias tô em Acapu Mas é que hoje sou moleque maluqueiro E as mina puxa o cabelo E as mina puxa o cabelo Pra ver quem vai subir na garu Pede em São Paulo, parte em Rio de Janeiro Orgulho de Brasileiro Orgulho de Brasileiro Nas férias tô em Acapuco E de quebrada e quebrada explodiu Quem disse não viu, mentiu E aqueles que era passe abriu Desde pequeno moleque batalhador Hoje aqueles que humilhou Tão querendo vir caçar assunto Eu não me assusto Pois tá desse jeito o mundo Quem pode mais chora menos Com sorriso eu não me iludo Se fecha a bica então Escuta bem o papo Nem vem pensar que tá fácil Mas não tá pra papagaio Cuidado Comecei cedo, batalhei pelo espaço Se Deus tem abençoado Pode pané, por acaso eu embaço Mas é que hoje sou moleque maluqueiro As mina puxa o cabelo Pra ver quem vai subir na garu Pede em São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de Brasileiro Mas nas férias tô em Acapu Mas é que hoje sou moleque maluqueiro As mina puxa o cabelo Pra ver quem vai subir na garu Pede em São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de Brasileiro Mas nas férias tô em Acapu Que de quebrada em quebrada explodiu Quem disse não viu, mentiu E aqueles que era passe abriu Só pelo beat já dava pra saber, né DJ LK Beat autenticado Ai O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E eu vou, cair pra noite sem ter hora pra voltar Pode deixar que eu vou me esquecer de lembrar De todos os sonhos que você me fez sonhar E agora com outras vou realizar E eu vou, cair pra noite sem ter hora pra voltar Pode deixar que eu vou me esquecer de lembrar De todos os sonhos que você me fez sonhar E agora com outras vou realizar E agora com outras vou realizar Que eu ia 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 Vou fazer fumaça pra tranquilizar Esse meu vício maluco A minha obsessão São dezenas de garrafas Pra tentar me embriagar Hoje eu me vejo sem humor E eu que dito a direção De todas as mulheres que eu come na minha vida Das mais abusadas que eu gostei mais Das que vem patreta e convoca mais uma amiga Das que mete, das que engana e da fuga nos faz Todas as mulheres que eu comi na minha vida Das mais abusadas, das que eu gostei mais Das que vem pra tempo e convoca mais uma amiga Das que mente, das que engana e dá fuga nos pais Das que mente, das que engana e dá fuga nos pais Dá fuga, não dá fuga, não dá fuga nos pais Vai que ela deixa, vai que ela deixa Ela gosta, isso deixa ela excitada Convoca mais uma amiga Vai, vai, vai que ela deixa Vai que ela deixa, vai que ela deixa DJ Maquinho, sangue bom Sangue bom de verdade, né? Tá ligado? Ó, 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 ó Vou fazer fumaça pra tranquilizar Esse meu vício maluco, a minha obsessão São dezenas de garrafas, pra tentar me embriagar Hoje eu me vejo sem humor, e eu que dito a direção Vai, de todas as mulheres que eu comi na minha vida Das mais abusadas, das que eu gostei mais Das que vem pra tempo e convoca mais uma amiga Das que mente, das que engana e dá fuga nos pais Vai, de todas as mulheres que eu comi na minha vida Das mais abusadas, das que eu gostei mais Das que vem pra tempo e convoca mais uma amiga Das que mente, das que engana e dá fuga nos pais Das que mente, das que engana e dá fuga nos pais Dá fuga não, dá fuga no, fuga nos pais Vai, vai, vai que ela deixa, vai que ela deixa Ela gosta, isso deixa ela excitada Convoca mais uma amiga Vai, vai, vai que ela deixa, vai que ela deixa Vai, 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 vai DJ Maqui, sangue bom, vai Sempre quis falar isso, miado, tá porra Muda o mundo conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na poesia Existe um ponto final Canta funk foi o meu refúgio Pra não ir roubar no sinal Acredito que desde pivote Cê sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor Me diz que eu vou buscar Fala onde que está a dor Que eu não passo por lá Falo coisas vezes sem pensar Mas às vezes é difícil lidar Não tenha um ponto de equilíbrio Mesmo que ele venha a desequilibrar Quantas vezes eu passei pequeno Reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Eu tento enxergar o mundo Então toma cuidado pra não se matar E a morte não é meu da recado Então toma cuidado pra não se matar Mudar o mundo conforme eu mudo Se tudo fosse como eu queria Tudo seria paz e amor Tudo seria poesia Mas assim como na poesia Existe um ponto final Canta funk foi o meu refúgio Pra não ir roubar o sinal Acredito que desde pivote Cê sonhava em ser jogador Mas ao passar do tempo Esse sonho mudou Fala onde que eu encontro amor Me diz que eu vou buscar Fala onde que está a dor Que eu não passo por lá Falo coisas vezes sem pensar Mas às vezes é difícil lidar Não tenha um ponto de equilíbrio Mesmo que ele venha a desequilibrar Quantas vezes eu pensei pequeno Reclamei sem precisar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Quantas vezes eu me magoei Só pra agradar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Coloca entre parentes Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Eu tento enxergar o mundo De uma forma diferente Talvez eu seja maluco Mas só os loucos entendem Coloca entre parentes Vai de você saber interpretar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Que a morte não manda recado Então toma cuidado pra não se matar Eu tento enxergar o mundo Eu tento enxergar o mundo Conheci uma menina Muito bonita, lindinha e sagaz Posendo a novinha E a novinha posando pai Olha que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk Ela quica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk Ela quica demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela que novinha tem a bunda grande Ela dança um funk Ela quica demais Ela que novinha Que novinha DJ Jorginho na produção de novo? Oh, mentira